Música Veja agora no Jornal da TVTC, Detran anuncia melhorias na sinalização em São Mateus. Diretor Romeu Chaib Neto se reúne com o prefeito Daniel Santana em busca de apoio para a municipalização do trânsito. Gil Devan reafirma compromisso de Artungue com a humanização do trânsito em todo o estado. E veja também, governador destaca a refundação da PM Capixaba, reforço no secretariado e preparação do estado para o período pós-crise. São Mateus mobiliza unidades de saúde amanhã no dia D de vacinação contra a febre amarela. Pitbull quer ser nambilotado amanhã contra o Tupi. Sexta-feira, dia 10 de março, o Jornal da TVTC está no ar. Olá, boa noite. Em reunião realizada hoje no gabinete do prefeito Daniel Santana, o diretor do Detran, Romeu Chaib Neto, anunciou que o departamento vai investir na melhoria da sinalização vertical e horizontal da cidade. O diretor, Romeu Chaib Neto, esteve na sede da Rede TC acompanhado do deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, Gil Devan Fernandes, e do secretário municipal de defesa social, coronel Marcos Assis Batista, e detalhou sobre os projetos do Detran para o Espírito Santo. Também sinalizou apoio pela municipalização do trânsito em São Mateus. O governador Paulo Artung nos pediu essa prioridade, o município de São Mateus é um município muito importante para a região, e nós estivemos hoje com o prefeito Daniel Santana e sua equipe técnica, no intuito de estabelecermos uma relação mais próxima para constituirmos o projeto de sinalização que o Detran está trazendo para a cidade. Nós faremos investimentos na revitalização de toda a sinalização horizontal, vertical e dispositivos, inclusive sinalização turística aqui no município. Então agora é a hora das equipes técnicas estarem afinadas para que a gente tenha um bom projeto para ainda esse ano começarmos a execução do serviço. O diretor do Detran disse também que o projeto que está sendo elaborado deve levantar toda a necessidade do município. Ao citar os projetos desenvolvidos pelo Detran no Espírito Santo, Romeu destacou a campanha Movimento Rua Coletiva, que busca sensibilizar a sociedade para um trânsito melhor. O trânsito é formado por diversos atores, e nós precisamos sensibilizar todos esses atores, nos colocando na posição do outro. Então o Movimento Rua Coletiva é um movimento que busca sensibilização da sociedade, e a gente perceber que o elemento transformador no trânsito somos nós. E quais dados o senhor destaca do trânsito no Espírito Santo? Veja, o Espírito Santo, o trânsito do Espírito Santo, ele é um trânsito desafiador. No cenário nacional, nós verificamos que o Espírito Santo está na posição oitava no ranking de maior acidentalidade. Então é algo que nos motiva a colocar luz nesse problema e trabalhar sempre em parceria com os municípios para tentar mudar esse cenário. O diretor Romeu Chaib Neto ressaltou que na reunião de hoje com o prefeito Daniel Santana, foi discutida a municipalização do trânsito. A gente veio discutir também esse assunto a pedido do nosso vice-governador César Colnago, para que o DETRAN apoiasse o município na construção da municipalização do trânsito. E assim estamos fazendo, também com o apoio do deputado Gildeva Fernandes, que acompanha a nossa equipe e faz o acompanhamento de todos os trabalhos que estão sendo realizados. A prefeitura está empenhada em realizar esse trabalho, é um trabalho de médio prazo, e o DETRAN está disponível para orientar e, enfim, apoiar em todas as ações que se façam necessárias. Também participaram da reunião na prefeitura a coordenadora da sessão de trânsito de São Mateus, Jussara Rodrigues Ferraz, e o comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar, Tenente-Colonel Paulo Duarte. O deputado Gildevan Fernandes reafirmou hoje o compromisso do governador Paulo Artung com a humanização do trânsito. O deputado estadual Gildevan Fernandes, que é líder do governo na Assembleia Legislativa, reafirmou o compromisso do governador Paulo Artung com a municipalização do trânsito em todo o estado, priorizando o Norte Capixaba. Ele detalhou que, junto com o diretor do DETRAN, está visitando os municípios. Ontem as visitas foram em Pinheiros, Mucurici e Pedro Canário. Hoje, eles visitaram, além de São Mateus, os municípios de Conceição da Barra e Jaguaré. O importante é que as equipes municipais, as administrações municipais, estão comprometidas com esse projeto, porque entendem que a sociedade, com o desenvolvimento, cada vez mais precisa que o poder público cuide do trânsito, cuide da cidade, para que nós possamos ter uma boa convivência entre veículos e pedestres. Então, como representante dessa região, como deputado aqui de São Mateus, de Pinheiros e de toda a região, nós ficamos felizes em poder contribuir, estar reivindicando, votando e percebendo a materialização desse sonho e dessas reivindicações. O secretário municipal de Defesa Social, Coronel Marcos Assis Batista, defendeu a municipalização do trânsito de São Mateus. Ele disse que, com a visita do diretor do DETRAN e do deputado Gil Devan, a expectativa dos investimentos do governo do estado foram confirmadas. Coronel Marcos destacou que a cidade está carente de investimentos em sinalização de trânsito. O município de São Mateus é um dos últimos grandes municípios do estado que ainda não tem o trânsito municipalizado, e é determinação do nosso prefeito de caminhar nesse sentido, de municipalizar, é um processo complicado, demorado, mas que vai ser executado, principalmente para tentar organizar o trânsito da cidade, que ainda carece de uma organização melhor. O secretário disse que já detectou que a cidade tem dificuldades na fluidez do trânsito, principalmente no acesso ao balneário de Guriri. É uma cidade já de porte médio para grande, a gente ainda tem alguns gargalos, algumas dificuldades, em ter um trânsito fluir de uma forma razoável, na questão da saída para Guriri, no estacionamento do centro da cidade, vagas de estacionamentos, a gente pode, com a municipalização, caminhar no sentido do rotativo, ainda a carência, a necessidade é muito grande de investimento no trânsito. E o diretor do DETRAN adiantou também que as melhorias no trânsito em São Mateus vão se estender ao balneário de Guriri. Guriri está contemplado no projeto, as equipes técnicas estão orientadas a botar luz nessa região para que a gente tenha um projeto com condições de executar os serviços de sinalização em Guriri. Nós, nessa primeira etapa de execução, nós estaremos concentrados no centro de São Mateus. Mas já em ato contínuo, quando a gente tiver concluída a etapa de projeto, nós faremos investimento, sim, na região de Guriri. Começa hoje, vai até o dia 24 deste mês, o período de inscrições para a quinta mostra de curtas Araçá por meio de formulário online. A organização é do Centro Cultural Araçá, destacando que podem participar curta-metragens finalizados de 2014 a 2017. O tema é diversidade cultural. As produções precisam contemplar diversidades culturais locais, regionais e nacionais, ou manifestações artísticas e culturais, como danças, saberes, fazeres, histórias, coletivos artísticos e patrimônio imaterial. Contatos pelos telefones 3763-5309 e 999-68-7726. Confira agora a previsão do tempo para amanhã em São Mateus e região. Sábado de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. Temperatura mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em Pedro Canário, há previsão de chuva. Mínima de 22 e máxima de 30 graus. E veja depois do intervalo, o Artung destaca a refundação da PM Capixaba, reforço no secretariado e preparação do Estado para o período pós-crise. Coloque suas ideias no papel. E a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com os seus sentidos. Gráfica Boroto 3763-4346 Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas 15 reais mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do Estado Capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora! 3763-3382 Tribuna do Cricaré A nova loja Embalarte está com promoções de inauguração e terá uma sala exclusiva para cursos. Inaugurada há duas semanas, a filial está localizada na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Sernambi. Cláudia Nery de Araújo, que administra a Embalarte junto com o marido, Davi Manuel Pereira, destaca que a loja está com várias promoções. Uma que está chamando muita atenção aqui é a mistura, que é leite condensado, que está saindo a 2,89, está sendo muito bem vendida, bem aceita na época da festa, que é de Páscoa. E a barra de chocolate selecta, que está 12,99. Tem de tudo para fazer seu ovo de Páscoa. Para o ovo de colher, que a gente também tem as embalagens, temos envelope, os copinhos, os laços, está bem completa. O estoque é bem diversificado. A gente tem produtos para padaria, temos produtos para sorveteria, temos produtos para lanchonete, pizzaria, restaurante e para sua festa. No caso, tudo para a festa a gente tem, bastante variedade. Não é só embalagem, a gente tem de tudo um pouquinho, até produtos para casa, como papel alumínio, papel toalha, codimentos como azeitona, milho verde, tamanhos menores. Com a proximidade da Semana Santa, o primeiro curso da filial da embalagem será de produção de ovos de Páscoa. Os interessados já podem procurar a loja. A gente vai abrir também uma sala de curso, a gente vai dar um curso que aqui em São Mateus não tem, essa novidade, a gente trouxe essa novidade para São Mateus. Durante a posse de novos membros da equipe do Executivo Estadual, o governador Paulo Artungue enalteceu o trabalho em equipe. Ele também elogiou a ação do vice César Colnago na gestão da crise na Polícia Militar. O governador Paulo Artungue ressaltou que a forte presença do público na solenidade refletia o momento diferenciado que o Espírito Santo vivencia depois dos últimos episódios na área da segurança pública. No discurso que fez, destacou alguns pontos importantes. Trabalho em equipe. Eu não acredito em ação individual. Eu não acredito no eu. As minhas crenças, marcadas pela minha ação, não estão ligadas ao personalismo e ao individualismo. O eu sozinho não faz a diferença, mas o nós, a capacidade de unir, a capacidade de arregimentar, isso faz a diferença. Time qualificado. Eu acredito em time, essa expressão é americana. Eu acredito em equipe, essa é a nossa expressão brasileira. Não conheço obra importante na caminhada civilizatória, na caminhada humana, que tenha relevância, que tenha sido feita por ninguém sozinho. As grandes obras, as grandes ações, elas são realizadas coletivamente. Crise na segurança pública. Nós vivemos um desafio grave, doloroso para todos nós. Vidas de irmãos nossos foram perdidas no meio desse desafio, por uma violência brutal, que a gente recrimina em todos os sentidos. Mas nós saímos do desafio, transmitindo uma lição para o Brasil. E saímos do desafio inteiro. Responsabilidade fiscal e social. Somos a diferença nas contas em dia. Mas somos a diferença, como disse a Andressa aqui, na inovação de políticas públicas. Com a escola viva, com a ocupação social, com a rede Cuidar, que vai ficar de pé, agora em Nova Venécia, e depois em outras regiões do Estado. Inovamos com o nosso programa de barragens, que agora, dia 22, já começa a desapropriar as áreas para fazer a barragem do Jucu. E vou precisar muito do Poder Judiciário nessa ação emergencial que nós vamos fazer. nós inovamos em políticas públicas em plena crise. Com esse time renovado agora, nós vamos ralar mais, criar mais, trabalhar mais e confiar nesse time bom nós, como diz o nosso povo, para a gente empurrar o Espírito Santo no final dessa crise e sair do outro lado inteiro, de cabeça erguida. Refundação da Polícia Militar Ela vai sair desse episódio e vai ser uma polícia muito melhor dos capixabas do que sempre foram. E eu agradeço a Assembleia de novo, publicamente. Porque nos deu um instrumento legal importantíssimo nessa espécie de refundação dessa nossa instituição mais que centenária. O Espírito Santo no pós-crise Vamos manter o leme com firmeza, como a gente vem mantendo aqui. Porque se a gente continuar essa travessia, do jeito que nós estamos fazendo, ninguém segura esse pequenino Estado chamado Espírito Santo. Podem ter certeza disso. Podem ter certeza disso. Em plena... Em plenos desafios, nós estamos cuidando de dotar o Espírito Santo de uma nova ferrovia. Em pleno desafio, nós estamos cuidando de dotar o Espírito Santo de mais quatro linhões de transmissão de energia no nosso Estado. Em pleno desafio que eu estava vivendo, pessoal, e desafio da ação de governar o Espírito Santo, nós estávamos colocando de pé mais um projeto de porto, agora privado, em terras capixabas. Quer dizer... Estou dizendo poucas coisas para vocês. Acho que até a 262 vai começar a andar. Em pleno desafio, nós estamos trabalhando com o olho no gato ou tu no peixe. Com o olho no gato ou tu no peixe. Para empurrar esse Estado para frente. Para gerar novos empregos. A minha filosofia é onde que eu vou terminar a falar para vocês. A diferença nesse pós-crise que eu estou rezando para que chegue logo é quem vai sair organizado e desorganizado. O chefe de gabinete do governador, Paulo Roberto Ferreira, detalhou a nova missão que assume no governo Paulo Artungui. O momento que o país está vivendo, e o Espírito Santo também dentro desse contexto, está exigindo do poder público que se intensifique o diálogo, no sentido de estar se buscando um entendimento com todos os atores importantes da sociedade capixaba, no sentido daquilo que o governador falou aqui no evento, da compreensão e de uma mudança cultural daquilo que o país vai ter que viver daqui para frente. Então, quando a gente se coloca nessa discussão, por exemplo, da questão da responsabilidade fiscal versus responsabilidade social, é uma questão nova que está colocada hoje para a sociedade brasileira, e os capixabas hoje estão discutindo isso de forma muito profunda, até por conta de tudo que ocorreu nos últimos dias no Estado do Espírito Santo, no sentido de que a gente possa sair, depois dessa crise, de toda essa dificuldade, principalmente do processo de recessão, que a gente saia melhor da forma como nós entramos nessa situação. Então, assim, o meu papel agora, agora como chefe de gabinete aqui, é ampliar e intensificar esse diálogo, essa articulação com os movimentos sociais, movimentos sindicais, enfim, com todos aqueles que, de uma certa forma, tenham necessidade e procuram o Estado para que possa estar dialogando, trazendo informações, trazendo, às vezes, reivindicações e também trazendo ideias para o Estado do Espírito Santo. E é nesse contexto que nós vamos estar atuando, aproximando cada vez mais o governo, o governador, da sociedade capixaba, de todos os municípios, a fim de que a gente possa, nessa sinergia, fazer do Estado do Espírito Santo, sair desse processo excessivo, o Estado que vai estar em condições mais preparadas para obter e angariar as oportunidades que estão sendo colocadas nesse momento difícil que nós estamos vivendo. E o novo secretário da Fazenda, Bruno Funchal, destacou os principais desafios que terá no Executivo Estadual. O desafio é continuar o que a gente tem feito corretamente. A gente está com o Estado equilibrado, está com as contas em dia e isso é bom. A gente não pode achar que está com o jogo orgânico e dar uma patinada. Então, a gente tem que continuar com as contas em dia, brigando pelo equilíbrio fiscal. E a partir do momento em que, na verdade, a economia brasileira aponta já para um final de crise, já final do ano. À medida que a gente começa a sair da crise, eu acho que o debate começa a ser em como gastar da melhor forma possível esse recurso que vai entrar mais. Então, é uma discussão de qualidade dos gastos. Eu acho que o desafio vai ser esse. Como gastar da melhor forma possível o que a gente vai começar a ter um pouquinho de sobra. Porque até agora não tem sobra, mas o Estado está enxuto e está eficiente. E veja depois do intervalo, São Mateus mobiliza unidades de saúde amanhã, no dia D de vacinação contra a febre amarela. O CEP de São Mateus proporciona a seus associados atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas, estimulando a integração comunitária. Salão social, auditório, ginásio de esportes, sauna, academia, parque aquático, playground, campo oficial e seu site, campo de bocha, pista de atletismo, sala de jogos, restaurante e lanchonete. Pratique esporte no CEP, um dos melhores centros esportivos do Estado. Musculação, tênis, natação, judô, escolinha de futebol, balé e treinamento físico. Alugamos espaços para o seu evento. CEP São Mateus, sua melhor opção em lazer. Seja um associado, você também. Quer saber tudo o que está rolando no mundo da música? Falei, galera, seja bem-vindo mais a NGT Clips. A vida do seu artista favorito? Novidades de cliques e shows? O seu lugar é aqui. Mergulhe fundo no NGT Clips. Na NGT. Uma nova emoção no ar. E agora o futebol. Apesar de ter vencido os dois primeiros jogos no Capixabão, a situação da associação ainda não é tão confortável assim. O time precisa vencer o Tupi em casa amanhã para encarar a desportiva na próxima quinta-feira no Engenheiro Araripe, em Cariacica, com maior tranquilidade. E para fazer o caldeirão do Sernambi tremer, o pitbull convoca a sua gloriosa torcida para lotar o estádio e empurrar o time para mais uma vitória. Os ingressos já estão à venda por R$ 20,00 a inteira. Segundo o supervisor Pedro Arthur, hoje 600 ingressos já haviam sido vendidos de forma antecipada. A expectativa dele é que os 3 mil bilhetes postos à venda esgotem até as 3 da tarde de amanhã, horário do início da partida. O técnico Bartho deve colocar o meia Gustavo Paulista no lugar de Rony Clay, que dá adeus ao campeonato e deve passar por uma cirurgia na próxima sexta-feira. No triunfo contra o Vitória por 4 a 2 na quarta-feira, Rony Clay rompeu os ligamentos do ombro esquerdo e precisou ser levado de ambulância para atendimento no Hospital Roberto Silvares. A associação está escalada com Irã, Kenil, Felipe Almeida, Heron e Hélder, Carlos Bismarck, Paulo Roberto e Gustavo Paulista, Paulinho Pimentel e Júlio César. E começou hoje o período para saque das contas inativas do FGTS. Em São Mateus, os trabalhadores formaram uma longa fila na agência da Caixa Econômica Federal, que abriu duas horas mais cedo, especialmente para esse atendimento. Além dos que têm direito a sacar o dinheiro, já a partir de hoje, muita gente ainda estava em busca de informações sobre as contas inativas. Tem direito ao dinheiro extra quem pediu demissão ou foi dispensado por justa causa até 31 de dezembro de 2015, mesmo que esteja atualmente empregado. A agência da Caixa em São Mateus vai funcionar das 9 da manhã às 3 da tarde para tirar dúvidas e atendimento aos trabalhadores com data de nascimento em janeiro e fevereiro, neste sábado. E em todo o país, são cerca de 5 milhões de trabalhadores aptos a sacar o dinheiro. Segundo a Caixa, os saques, nesta primeira etapa, devem chegar a 7 bilhões de reais. E confira agora o calendário completo de saques das contas inativas do FGTS. Neste primeiro lote, pode sacar o benefício quem nasceu nos meses de janeiro e fevereiro. A partir de 10 de abril, será a vez dos trabalhadores nascidos em março, abril e maio. Em 12 de maio, chega a vez de quem faz aniversário nos meses de junho, julho e agosto. Em 16 de junho, começa o período destinado aos trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro. Em 14 de julho, poderão fazer o saque os aniversariantes do mês de dezembro. Para incrementar o atendimento à população, a Prefeitura de São Mateus aderiu ao dia D da vacinação contra a febre amarela, marcada para este sábado em todo o estado. Haverá atendimento em todas as unidades de saúde que fecharam hoje mais uma semana de imunização. Na unidade de saúde do bairro Sernambi, identificamos pouca movimentação hoje pela manhã. A coordenadora destaca que a unidade atende moradores dos bairros Sernambi, Jaqueline e Carapina, além de parte do bairro Ribeirão. Segundo Janice Daut, esta semana foram vacinadas entre 250 e 280 pessoas. Ela reforça que não são todas as pessoas que podem vacinar. Por isso, foi afixado um cartaz informando as contraindicações da vacina contra a febre amarela. As pessoas que têm algum problema de saúde, que às vezes contraindiquem a vacina, a gente já faz aquela triagem e algumas a gente passa pela consulta médica que pede um laudo da pessoa. Neste sábado, será realizado o dia D de vacinação contra a febre amarela. Segundo Janice, a unidade de saúde do Sernambi está preparada para atender aqueles que ainda não conseguiram tomar a vacina. Nós estamos na expectativa de conseguir pegar aquelas pessoas que não podem vir no período de trabalho. E nós estamos aguardando. A gente vai estar aberta a partir das 7 horas até as 4 horas da tarde. Amanhã, além de todas as 26 unidades básicas de saúde, a vacinação será realizada em São Mateus, na Faculdade Vale do Cricaré e no Condomínio Vilagem, no bairro Litorâneo. A expectativa é vacinar entre 13 e 17 mil pessoas com idade a partir dos 6 meses de vida. A gestora da Cricaré Coaching, Adriana Barbosa, faz palestra amanhã no Porto. O tema é Limpe a Sua Mente e trata da necessidade de eliminar os pensamentos negativos, mantendo sempre uma expectativa positiva com relação à vida e às relações humanas. O encontro será na Vila Maruim, às 3 da tarde, com a participação de moradores de todo o bairro Porto. A iniciativa é da Associação de Moradores do Bairro Porto, em parceria com a Cricaré Coaching. E o Jornal da TVTC está terminando. Você pode rever o conteúdo desta edição acessando o nosso portal tvtc.com.br barra vídeos. Obrigado por sua audiência, uma boa noite, um excelente fim de semana para você.